Não dá pontos no... oh my god... Viram o que é que faz na competição e dificuldade alta? Ponto, pontos na tabela! Continue assim, você vai ganhar para a próxima prova! 10 pontos de diferença, vamos ter que ganhar as próximas 3 provas. Nós ganhamos uma diferença de 4 pontos em cada prova... Dá, dá 12 pontos. É só o que precisamos é ficar indo nos 3 primeiros nas próximas provas. Não é fácil, eu acho que não é fácil.